Ok, estamos aqui no interior de Santa Cruz, com o Sr. Nelson, propriedade de uma casa espetáculo de pedra, ainda dos alemães, né? Imigrantes alemães. E a nossa câmara-man hoje é a Tânia. A Tânia está segurando a nossa câmara lá para mostrar para nós que nós estamos aqui no interior de Santa Cruz. É uma beleza de imagem, de paisagem. O Sr. Nelson vai falar um pouco sobre essa casa, que é feita de pedra, é estilo pomerano. Pomerano? Pomerano, né? É. Faz muitos anos isso. Isso foi, eu acho, no início de década de 90, 900, né? 900. Que os vieram em 851. 851 vieram. É. Ok, Netany. Isso aí, Netany. A Tânia está segurando lá que está, a nossa câmara-man lá. Os rautos, nem sei que hora, é porque eles vieram, os rautos que fizeram a casa depois. Que meu sogro comprou em 34 depois. Ah, seu sogro. O pai do sogro. Pai do sogro. E lá, e a outra casa pequena de madeira lá, foi a primeira. É. A primeira, depois nós vamos mostrar lá, Tânia. A Tânia já quer mostrar aqui um pouco, Tânia. Já quer mostrar. Então, o câmara-man Tânia vai passar com nós aqui, tá, o câmara-man? Hoje nós temos uma, uma siligrafista nova na região, que é a Tânia. Muito bem, Tânia, Nelson. Aqui, que é a casa antiga. Ó, essa casa de madeira. Não, mas é que, olha, coisa impressionante, uma madeira que ainda está. Olha a janelinha lá, olha a janela para vocês verem. É louro. Louro. Não tem que ser louro, madeira. Louro. A madeira é louro. Vamos mostrar para vocês. A madeira é grossa e cortada, tudo é traçador ainda. Mas, olha que bonito lá. Muito. Eu tinha que ter mais verba para manter isso melhor.